Babulha que é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! Hoje o DJ do baile vai ser teu mototaxi, vai te levar piranha pra dar um rolé na cidade Se tu não tiver dinheiro, mantenha a tranquilidade Paga, paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Paga com o cuvisa, ou se não com o xerecard Sentando de perna aberta, vou descendo no teu pau Desço, desço no pau, desço no pau É maluco e santa e quica, cara, pra ficar legal Pensa no pau, pensa no pau Tentando de cara aberta, vou descendo no seu pau Pensa no pau, pensa no pau, pensa no pau, pensa no pau Paga, paga, cucuriza, você não quer quebra Paga, paga, cucuriza, você não quer quebra Paga, 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 paga Hoje, o DJ do baile vai ser teu mototáxi Vai te levar piranha pra dar um rola na cidade Se tu não tiver dinheiro, mantenha tranquilidade Paga, paga, cucuriza, você não quer quebra Paga, 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 paga Paga, 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 paga Se eu ando de perna aberta, vou descendo no teu pau Penso no pau, penso no pau Eu bordo gostei que a cara já fica legal Penso no pau, penso no pau Se eu ando de perna aberta, vou descendo no teu pau Penso no pau, penso no pau, penso no pau, penso no pau Paga, paga, cucuriza, você não quer xereca Paga, cucuriza, você não quer xereca